A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão Que você já sabe, meu caro ouvinte Nós estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do espírito Manuel Filomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco Da Editora Leal Nós já estamos na segunda parte do livro E hoje vamos abordar o capítulo 4 Que tem por título Viagem Equivocada É uma grande contribuição da experiência de Manuel Filomeno de Miranda De toda a sua observação, dedicação, empenho Em conhecer cada vez mais os recursos da mediunidade Os processos de obsessão E o quanto que o caráter de cada um de nós O quanto que as nossas escolhas Os nossos interesses O uso da vontade As nossas conexões de vida de espírito Estabelecendo desde a viragiatura carnal O quanto esta repercussão se faz também no mundo espiritual E o quanto que o processo desta faculdade mediúnica Que nos deparamos como ferramenta bendita Oferecida por Deus Para estabelecermos os recursos pedagógicos Conhecermos as consequências Avaliarmos profundamente A cada uma das nossas personalidades Em busca da reforma de caráter Em busca da reforma íntima Então ele começa A experiência carnal Para incontáveis espíritos Não passa de uma viagem comum Como destino ao prazer e ao gozo Sem maiores consequências Muitos pensam que não praticando o mal Estão realizando um grande mistério Sendo melhores do que outros Aqueles que se comprasem nas construções do mal Tornando-se amaldiçoados pelas suas vítimas Naturalmente que deixar de ser cruel Não prejudicando conscientemente o seu próximo Constitui um passo dignificante Mas não o ideal Porquanto a falta da ação benéfica Dá lugar ao desenvolvimento do mal Que toma todo o espaço disponível Então é muito importante essa informação De Manuel Flamengo de Miranda Que vem nos ajudar a compreender Que não devemos fazer essa comparação Sermos melhores que outros Porque não fazemos o mal E portanto não criamos vítimas Deste mal realizado Mas só em não fazer o mal Não estamos fazendo o bem E ele vem dizer Que isso dá lugar ao desenvolvimento do mal Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito É a questão número 642 Feita por Allan Kardec e aos Espíritos Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura Bastará que o homem não pratique o mal? E os Espíritos respondem Não Cumpre-lhe fazer o bem do limite de suas forças Porquanto responderá Por todo o mal Que há já resultado De não haver praticado o bem E também E também meu caro ouvinte Do livro O Céu e o Inferno De Allan Kardec Em seu capítulo 7 A primeira parte O número 6 Allan Kardec vem trazer também Essa perspectiva O bem e o mal Que fazemos Decorrem das qualidades Que possuímos Não fazer o bem Quando podemos É, portanto, o resultado De uma imperfeição Então, meu caro ouvinte Não basta não fazer o mal É necessário fazer o bem Porque não fazer o bem é omissão E, portanto, já é um mal Creem, dessa forma Que a vida é destituída De um significado mais grave De alta responsabilidade Porque se consuma na morte Quando a aparente destruição Dos tecidos Encerraria o capítulo existencial É comum adotar-se essa conduta Não obstante Mantendo-se vinculação religiosa Com tal ou qual doutrina espiritualista Que informa sobre a continuidade da vida Em campos de energia Através de matéria sutil Para usarmos a denominação De alguns físicos quânticos Da atualidade Então vemos que toda religião Espiritualista Acredita na continuidade da vida A doutrina espírita Ela é espiritualista É filosofia espiritualista Mas Considera a mesunidade A comunicabilidade com os espíritos E, portanto, a continuidade da vida De imortalidade Dentro de uma perspectiva De construção própria Nós somos Herdeiros de Deus E artífices Do próprio destino Ao invés de se permitirem Observações e reflexões Em torno do conteúdo Da fé religiosa Aceitam-na Mais como expressão Mais como expressão De conduta social Do que importante Contributo para a imortalidade Que a todos aguarde E em cujo oceano Se encontram Quer no corpo Quer fora dele Realizam as conquistas Do conhecimento Objetivando sempre A aquisição do prazer Da comodidade Das realizações Gratificantes do corpo E da sensação Com algumas Alegrias emocionais E isto parece Se bastar-lhes Não ocorrendo Ou mesmo Não se interessando Pelos significados Essenciais Da vida Quando tudo Lhes parece bem A prosperidade Conduzindo o carro Da existência O triunfo pessoal Nas atividades elegidas A juventude orgânica Em pleno esplendor A vida apresenta-se Como esperam Com um caráter Existencialista Benéfico Em face porém De ser o mundo Um permanente campo De transformações De mutações De mudanças Embora as conquistas Materiais Surgem inesperadamente Os conflitos emocionais As ansiedades Do sentimento O vazio interior Quando não As frustrações As enfermidades orgânicas Os insucessos De qualquer natureza Produzindo impactos De grande porte Nesse momento A falta de uma convicção real De natureza espiritualista Agrava a situação Empurrando para o desespero Para o septicismo Ou impulsiona Para a busca Dos milagres De ocasião Nos quais Tudo se transforma A toque de mágica Em benefício De quem se acredita Merecedor De todas as benesses Embora nunca Haja feito Nada em favor De outrem Do grupo social Da humanidade A que pertence Então estamos aqui Diante de um alerta De Manuel Flamengo de Miranda Mostrando que Enquanto Não há adversidade Não há surpresas Nós não temos Os problemas graves De ordem emocional De ordem física De saúde Tudo vai bem E esquecemos Que somos espíritos Esquecemos de Deus Esquecemos da prática Da oportunidade De nos vincularmos A um trabalho social Do bem Para nos mantermos Fortalecidos Nessa proposta Então adquirir Equilíbrio Harmonia Pela convicção Adquirida Sem essa convicção Sem essa qualificação Que a religião Proporciona Essas adversidades Tornam-se muito maiores Do que deveriam ser E ao invés De tirarmos proveito Acabamos por sucumbir E o pior Buscamos recursos Mágicos Que recursos Mágicos São esses? São essas curas Milagrosas Facilitadoras Pessoas que se propõem A oferecer Recursos Terapêuticos Cobrando Longe Bem longe Do evangelho De Jesus E estabelecendo Concurso De habilidades Muitas das vezes Realizadas Pelos falsos Profetas Da espiritualidade Certamente Sempre se diz Que não praticou O mal Como mantra De justificação Sem dúvida Também nunca Produziu Em favor do bem O que deixa Oferecer méritos A existência Utilitarista E egoísta Lenta E inexoravelmente A morte Aproxima-se Isto quando Não interrompe A viagem Do gozo Em pleno apogeu Convidando A meditações Tardias O despertar Da consciência Dá-se então De maneira Irretocável Segura Inevitável E logo Surgem os processos Angustiantes Do remorso Ou da rebeldia De acordo Com o caráter E o temperamento De cada qual Então Diante Da revelação Natural Do que vem a ser A vida De espírito Ou as consequências Naturais Das nossas escolhas De acordo Com a construção Do caráter Até então Nós optamos Ou pelo remorso Porque não temos Convicção Ou pela rebeldia Porque optamos Pela revolta E desenvolvemos O ódio Perante as leis Naturais Prejudicando Ainda mais O processo De renovação E de cura Definitiva Em tudo Porém Vibra a presença De Deus No universo E da vida Em triunfo Não detectando Somente aquele Que prefere A cegueira Pessoal Um pouco De meditação Basta Para convidar O ser humano A avaliação Da causalidade Do cosmo A tanta beleza Ser vivenciada Tanta cor e som De encantamento Aguardando Para ser captados Que infeliz É todo aquele Que se nega A participar Da orquestração Viva Da natureza O mineral Aparentemente Inerte É portador De uma consciência Embionária Que o mantém O vegetal Obedecendo As leis De desenvolvimento Do fenômeno Vital Exterioriza Uma protoconsciência E entoa Inus A beleza O animal Expressa A ampliação Da percepção De uma consciência Mais aguçada Avançando Esse princípio Inteligente Até alcançar A razão No ser humano Com infinitas Possibilidades De entendimento Das finalidades Estabelecidas Para o ser Então é possível Ter olhos De ver É possível Ter ouvidos De ouvir Para detectar A presença De Deus Em tudo E em todos E não fazermos Decisões Tardias Que possam Nos colocar Diante das Consequências De remorso Ou de rebeldia Realizando Uma viagem Equivocada Vamos continuar Raciocinando Sobre esse concurso Da transposição Natural Da vida Dos planos Terreno Para o espiritual Já já No próximo bloco Participe do programa Mediunidade Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Com o programa Mediunidade E Obsessão Abordando O livro Reencontro Com a Vida Estamos Na segunda parte Desse livro Hoje o capítulo 4 Em que Manuel Filomeno De Miranda Está nos trazendo A sua Experiência A sua observação De causa E consequência De apropriação De uma convicção Ou pela ausência Dela E o quanto A ausência Dos recursos Do trabalho Do bem Dentro da Mediunidade Com Jesus Que pode Representar Para cada um De nós Recursos De educação De espírito Aproveitando A experiência Daqueles Próprios Habitantes Do mundo espiritual Que vem nos trazer As suas perspectivas Também de causas E consequências Então nesse capítulo Viagem Equivocada Manuel Flamengo De Miranda Está nos convidando A nos alicerçarmos Em uma convicção Para que quando surgirem As adversidades Naturais Os testemunhos Divinos Nas nossas vidas Nós possamos Cheirar proveito E aprendizado E crescimento Espiritual Ele nos convida A observar Deus Em tudo E em todos É no entanto O orgulho Esse ceifador De esperanças Que se encarrega De produzir A soberba E a nefasta Presunção No indivíduo Que pensa Gerando Narcisismos Doentios Consequências Da vaidade Que terminam Por infelicitar Aqueles que lhes tombam Nas intrincadas Malhas Então Os espíritos Não se cansam Em afirmar Meu caro ouvinte O orgulho É uma das chagas Da humanidade Ele nos afasta Das leis naturais E de todos os benefícios Do reino dos céus Na sua construção Dentro de cada um de nós Que poderemos estabelecer Com o concurso Da simplicidade Da humildade E do trabalho do bem Porque a vida Não os desafiou Desde o princípio Mediante o sofrimento A carência A dificuldade Que poderiam servir De ponto de partida Para muitas interrogações Em torno do existir E das razões Desencadeadoras Dos problemas afligentes Deixam de lado As questões profundas Em torno do espírito Navegando na direção Dos interesses Imediatistas E enganosos Quando se lhes aborda A respeito Da imortalidade Normalmente Apresentam-se Superiores A tal crença Adornando-se De capacidade elevada De discernimento Que os torna Semideuses Num olimpo De mentira Mas A inexorabilidade Do sofrimento Que os acompanha Em forma de Enfermidades De insucessos Morais E emocionais Da velhice Alcança-lhes A prosape Que não se curva Ainda no corpo Quando poderiam Aproveitar o ensejo Para recomeçar Atividades valiosas De iluminação De compaixão De crescimento Interior Então é exatamente Assim meu caro ouvinte Todos nós Médiuns Que assumimos O concurso Do trabalho Com Jesus Na casa espírita E buscamos Nesses recursos Pedagógicos Ensinamentos Reflexões Representações Legítimas Dos habitantes Do mundo espiritual Muitas das vezes Nós temos Nas adversidades Nas incompreensões Nos achaks Nas condições De prejuízo moral De ofensas De depreciações Acerca das nossas escolhas Porque não encontraremos A compreensão Do mundo E graças a Deus Que nós temos Esse termômetro Para medir A nossa perseverança E não nos permitamos As exacerbações Do orgulho Para esquecermos Dessa necessidade De compreensão Que cabe primeiramente Aquele que já Estabeleceu A convicção Primeiramente Por mais Que se pretenda Estabelecer Legitimidade Ao fenômeno Orgânico Que serve De indumentária Transitória Ao espírito No seu processo De evolução O tempo linear Sempre se encarrega De diluí-lo Por quanto A causalidade Da vida No que se denomina Matéria Permanece nos Campos sutis Do universo Estabelecidos Pela inteligência divina Que tudo criou Coordena E mantém Todo fenômeno É fruto De uma causa Portanto Cessa Quando esta Se interrompe De alguma forma Seja pela ausência De força De energia Ou por causa De mudança Na sua estrutura real É o que acontece Com o corpo Sendo o espírito Seu gerador Dessa forma O mantenedor Da sua conjuntura Esta interrompe O seu ciclo vital Quando ele modifica A emissão Das ondas vibratórias Em faz do processo Evolutivo Que não cessa Cada existência Física É constituída Por um quântum De energia vital Para a finalidade De crescimento Espiritual Ou seja Meu caro ouvinte Todos nós Temos Uma quantidade De energia Determinada Para passarmos Um tempo Aqui como encarnados É o duplo etérico Que estabelece Esse concurso Como uma pilha Prevendo mais ou menos O nosso retorno Ao mundo espiritual É preciso administrar Com muito zelo Os nossos corpos Mantendo a sua saúde Para cumprirmos Essa etapa Conforme seja Utilizada Essa força Preservadora Da forma Amplia-se O prazo De desgaste Ou abrevia-se-lhe Especialmente Como decorrente Das vibrações mentais Transformadas Em conduta moral Assim Aquilo que se pensa Transformar-se Em ação E essa Responde Pelas estruturas Orgânicas Por mais Longa Entretanto Se apresente A existência Terrena Momentos Chega Em que Se interrompe A fim De dar lugar A nova existência No processo Em que Se encontra Situado O carro Orgânico Desse modo Deve ser Conduzido Com sabedoria Pela mente Voltada Para as finalidades Altruísticas Da existência Nada obstante Se encontrem Arrolados Também Os objetivos Da alegria Do bem-estar Do prazer São estes Últimos As bênçãos Que se apresentam Como recursos De compensação E de estimulação Nunca Porém Como finalidade Existencial E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara Dos Médiuns De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel Capítulo 82 Sobrevivência A todos Os que Nas linhas Do cristianismo Contemporâneo Hostilizem A ideia Da sobrevivência Diante De mediunidades E médiuns Respondamos Com o testamento Do próprio Cristo A face Desse impositivo Respinguemos No texto Da Boa Nova O seguinte trecho De importante Carta Elucidativa Notifico-vos Também Irmãos O evangelho Que já vos tenho Enunciado Que também Já recebestes E no qual Vos mantendes Se não guardais A crença morta Entreguei-vos Primeiro A certeza Que igualmente recebi A certeza De que Jesus Morreu por amor A todos nós De que foi Sepultado E de que Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras Logo após Foi visto Por Cefas Pelos doze Companheiros Que lhe eram Familiares E em seguida Por mais de Quinhentos irmãos Dos quais A maior parte Ainda permanece Junto de nós Neste mundo Depois disso Foi visto Por Tiago E outra vez Pelos amigos Mais íntimos E ultimamente Apareceu Também a mim Num fenômeno Inesperado Isso aconteceu Embora seja De minha parte O menor Dos apóstolos Não me reconhecendo Digno Desse nome Mas pela Benção de Deus Sou o que sou Cabendo-me Trabalhar Intensivamente Para que Essa benção Do Senhor Para comigo Não seja frustrada Desse modo Seja por mim Ou pelos outros Assim é a verdade Que ensinamos E a vez Crido Ora Se se prega Que o Cristo Ressuscitou Dos mortos Por que motivo Há entre nós Quem diga Que os mortos Não ressuscitam Se não há Ressurreição Dos mortos Cristo Igualmente Não ressuscitou E se o Cristo Não ressuscitou Vã É a nossa pregação Vã É a nossa fé Semelhantes Considerações Parecem Nascidas De punho De valoroso Comentarista Espírita Da atualidade Entretanto Foram escritas Há quase Dois milênios Por Paulo De Tarso E constam Nos versículos 1 a 14 Do capítulo 15 Da primeira Mensagem Do grande amigo Da gentilidade Aos coríntios Aqui transcritas Por nós Na linguagem De nossos dias Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Lembrando Que há mais De dois mil anos Nós já temos Irmãos Como Paulo De Tarso Comparando A imortalidade E presença Do Cristo Que ressuscitou Aparecendo Para muitos E que isso Acontece Com Cristo Acontece Com todos Os Espíritos Todos nós Permaneceremos Na vida Da imortalidade De Espírito Busquemos A nossa Qualificação Para que a Saúde De Espírito Nos promova Lucidez A paz A luz E o desenvolvimento Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Na sua direção Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão